Moça Moça, me espera amanhã Levo meu coração Conto pra te entregar Moça Moça, eu te prometo Me viro do avesso Só pra te abraçar Moça Sei que já não é escura Seu passado é tão forte Pode até machucar Moça Moça Abraçar Teu corpo inteiro Morrer de amor De amor Me perder Eu quero Me enrolar Me enrolar Me enrolar Teu passado Eu quero Abraçar Me enrolar Me enrolar Me enrolar Teu corpo inteiro Teu corpo inteiro Obrigado.